Olá pessoal, vou comentar um pouquinho a respeito da prova de redação do vestibular da FUVEST de 2011, que conforme os próprios candidatos afirmaram aí ao término da prova, foi bastante tranquila e cujos conceitos foram trabalhados e aprofundados aqui nas aulas de redação do CPV. Então nossos alunos não devem ter encontrado dificuldades para a resolução dessa proposta. Neste ano, a banca pedia que os candidatos respondessem a uma pergunta como tema. A pergunta era, o altruísmo e o pensamento a longo prazo ainda tem lugar no mundo contemporâneo? E como base, a banca ofereceu uma coletânea bastante acessível que deve ter servido aí de referência para que os candidatos pudessem elaborar com tranquilidade esse texto. A coletânea apresentava uma fotografia que trazia a imagem do florescimento de algumas palmeiras cujo florescimento é o único que se dá uma vez na vida dessas palmeiras. Dois fragmentos de texto que comentavam a respeito do altruísmo e da ação voluntária de se dedicar aos outros. O primeiro publicado pela revista Veja, narrava o episódio, o espetáculo do florescimento dessas palmeiras no Rio de Janeiro, que são palmeiras cujo florescimento se dá uma vez na vida, depois elas iniciam um processo de morte, a partir do qual elas vão produzir toneladas de sementes. O texto 2, um texto tirado do site da ABAP, que é a Associação Brasileira de Arquitetos e Paisagismo, um texto que trazia uma resposta do paisagista Roberto Burle Marx a um visitante que teria constatado que o Burle Marx não estaria vivo quando essas palmeiras florescessem, então por que ele estaria trazendo essas palmeiras do Sri Lanka para plantá-las aqui no Brasil, no Rio de Janeiro? E ele teria respondido a esse visitante que, na verdade, da mesma forma como outras pessoas plantaram essas árvores numa outra época para que ele pudesse ver, ele faria o mesmo para que outras pessoas no futuro pudessem assistir ao florescimento dessas palmeiras, evidenciando, assim, o altruísmo, a abnegação, tanto das palmeiras que florescem para dar origem às sementes que darão a vida a outras árvores, e do paisagista que trouxe essas palmeiras, plantou essas palmeiras, mas que não iria assistir ao espetáculo do seu florescimento, que estava fazendo isso, portanto, em função das futuras gerações. Os dois últimos textos, o texto 3, o texto do Bauman, retirado da obra Vidas Desperdiçadas, é um texto que comenta as consequências de um contexto em que a ausência do pensamento de longo prazo persiste. Ele trata da ausência da solidariedade, da ausência da ideia de coletividade causados aí pela falta de preocupação com o futuro. O texto 4, um texto bem curtinho, uma citação feita pelo próprio Bauman numa outra obra chamada A Arte da Vida, que justifica que a cultura do sacrifício está morta, ao mesmo tempo em que a cultura do individualismo ganha cada vez mais força. Diante dessas mensagens de estímulo e da própria definição do verbete altruísmo que a banca muito generosamente colocou para os candidatos, o vestibulando, então, tinha que elaborar o seu próprio texto respondendo a pergunta que foi feita pela banca. Então, era fundamental que o candidato tomasse um posicionamento, seja defendendo que o altruísmo e o pensamento a longo prazo têm um espaço no mundo contemporâneo ou dizendo que não mais, diante do individualismo e diante do imediatismo das pessoas, que pautam o comportamento das pessoas hoje, essas duas referências já não têm mais espaço no mundo contemporâneo. Independentemente da opção feita pelo candidato, era importante seguir as referências dadas pela coletânea. Um texto bastante tranquilo, nós aqui no CPV trabalhamos algumas redações nas quais tratamos o conceito de individualismo, trabalhamos outras em que discutimos a questão do altruísmo e da alteridade, sobretudo nas turmas de extensivo, portanto, principalmente naquelas turmas em que os alunos vão prestar a FUVEST. Eu acredito que vocês tenham feito uma boa prova, fico torcendo pelos resultados, acho que diante dessa proposta de redação, fica aí o incentivo para enfrentar as próximas provas nessa semana toda que vem pela frente. É isso, eu desejo a vocês aí boas provas daqui para frente e desejo que o resultado seja positivo para que a gente possa comemorar. Grande beijo!